Cara, eu não sei se você tá vindo do futuro, mas por padrão de hoje em dia, isso é realmente muito impressionante. Que a inteligência artificial deve substituir várias profissões, isso já não é novidade pra ninguém. Também não é novidade que já é uma realidade que as AI ou as inteligências oficiais são responsáveis por vários textos jornalísticos e informativos que você encontra por aí na internet. Eu gravei anteriormente uma reação minha ao testar o software, o recurso, o OpenAI, um projeto de inteligência artificial que permite que você integre no seu site ou app ou seu projeto a capacidade de escrever sobre qualquer assunto a partir de uma ideia inicial e o melhor de tudo, o teste tá liberado com algumas restrições, então você pode testar esse recurso e eu vou te mostrar a minha reação, mas antes de eu te mostrar na prática como funciona, eu quero pedir seu 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 compartilhamento pra ajudar o canal. Também comente porque seus comentários ajudam a produzir mais conteúdo e conteúdo relevante pra você a trazer novos vídeos, coisas que sejam interessantes pra você, é assim que eu sei o que vocês estão precisando e como trazendo de forma mais precisa pra vocês. E se me dessa alegria e essa honra também se inscreva no canal. Bora pro vídeo. É isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês hoje o projeto OpenAI que é algo que realmente parece ser saído do filme de ficção científica, pelo menos na data que eu gravo hoje. Se você veio do futuro, depois de assistir o vídeo, me diga aí nos comentários, que que você acha? Já é comum? Eu quero saber, ok? Então, ainda deixa visitar o nível aulas.com.br que é nosso blog, acessando lá você tá me ajudando e você também vai estar me ajudando a manter, a continuar os vídeos, só se clicar em curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não fez isso, beleza? Tá dado o recado. Então, vou te mostrar uma inteligência oficial que escreve o texto por você, qualquer texto, qualquer tema, é realmente impressionante, tá? Não sai daí. Acompanhe comigo. Essa inteligência oficial, na verdade, tô falando do projeto OpenAI, né? O AI de inteligência oficial em inglês. A página é exatamente essa, OpenAI, OpenAI.com, ele vai ter essa página inicial, pra você acessar a inteligência oficial, brincar um pouquinho com ela, brincar de escrever textos com ela, você vai em API, a página que vai abrir é essa aqui, e o que você tem que fazer? Você tem que clicar, primeira coisa vai ser em em get started, pra poder iniciar, aqui tem algumas informações que não é importante pra gente agora, são as empresas que já usam essa API. ele vai abrir essa página aqui pedindo login, se você não tiver login, você já bota teu e-mail aqui, bota o código tá aqui, clica em continuar que ele vai iniciar um processo de criação de conta, ok? Tá em inglês, mas é bem fácil de fazer, se você já fez algum cadastro na vida, você vai se virar bem aqui. Depois que eu já tiver feito a conta, a próxima vez que você cair na tela, que é o que eu vou fazer aqui, eu vou clicar aqui, ó, already have an account, clique em login, beleza? Prontinho, ele vai cair nessa página aqui, pra você brincar, porque aqui tem várias, várias ferramentas, nem nem todos que vão assistir esse vídeo vão querer brincar de programar com elas, nós vamos aqui, ó, em playground, que é basicamente um parquinho de versões, clica nele, pronto, ele vai abrir esse texto aqui, há algumas configurações aqui do lado direito, não vamos mexer em todas, se eu comprova menos com esse item aqui, tá vendo? Que é a quantidade máxima de caracteres. Você pode botar, por exemplo, quinhentos caracteres, beleza? Qual é a graça dessa inteligência artificial? Ela cria artigos, textos pra você, a partir de uma premissa, por exemplo, bota aqui, hoje vamos conhecer a história do Titanic, o Titanic, eu vou aqui embaixo do botão submit, se você tiver fazendo pelo computador, o celular é parecido, clique em submit. Olha só, ele está criando um artigo pra mim. Como fazer bolo de chocolate? Receita fácil e rápida. Essa é a minha premissa. Só digitei essa linha, clica em submit. Olha só, tá dando os ingredientes, tá dando tudo, ele busca as informações e vai criando pra você o artigo e tá indo embora, ó. Tá com passo a passo, ingredientes, prontinho, olha só, passo a passo, ingredientes, eu propus que seja fácil e rápido, ele fez dessa forma. Se eu botar um artigo mais complexo, atualidades, ele também faz, ele faz artigos maiores, então vale a pena você dar uma olhada. É uma mão na roda pra quem precisa fazer um conteúdo um pouco mais rápido, de forma automática, claro que não substitui um bom editor, um bom redator, porque você precisa verificar o conteúdo, ok? Então, vá lá também abrir mão aí de qualidade, beleza? É, espero que isso não tire emprego dos redatores, mas eu acho uma ferramenta muito bacana, eu acho que provavelmente no futuro isso deve ser uma um facilitador pra quem trabalha só escrevendo, porque eh ainda assim a habilidade humana de ver os detalhes, conferir e ajustar os erros ainda é importante, mas saiba que grandes portais de jornais já utilizam ferramentas assim e você já deve ter já deve ter lido várias notícias e foram feitas por uma inteligência artificial muito parecida com essa, ok? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ibeiro, já deve tá aparecendo aí recomendações de vídeos pra você, eu não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, um grande abraço.